Territoriar. Sala de aula com carteiras enfileiradas diante do professor é reorganizada com almofadões, mesas e carteiras em círculo. Projetos pedagógicos nos espaços educativos. Renata Costa. O trabalho com projetos pedagógicos nos espaços educacionais, eles reconhecem que os conhecimentos prévios que as crianças trazem de suas vivências são primordiais para uma aprendizagem significativa e a construção de novos conhecimentos para a cultura das infâncias. É por meio do ato de projetar que criança e educando se reconhecem como pesquisadores e através de um questionamento, de criação de hipóteses, de análise, de reflexão sobre contextos reais da atualidade, cria-se novos caminhos e novos conceitos. Experiências que a gente faz, um trabalho quando a gente dá para um aluno, nada mais é do que um projeto. Ele tem os passos para seguir, ele tem que justificar o porquê que foi aquilo ali feito. E os projetos são importantes porque eles resgatam muito a participação do aluno. Não deixa aquela coisa mecânica, o professor lá explicando, o aluno copiando ou fazendo uma atividade. Há uma participação com o aluno. Um ambiente onde tem a socialização e a troca e que a autoridade não fica detida só no professor, é onde que a gente consegue um ensino de qualidade. Onde que o aluno transfere um pouco daquela responsabilidade que é só do professor e mediador para o aluno colaborador. João Ferreira Munes. A escola tem que ter um projeto, para ter o porquê e o objetivo, senão ele não tem razão nenhuma, né? Não tem razão nenhuma de ser aquela ação. Cada ser é diferente um do outro. Cada um tem o seu momento de aprender e a sua forma de aprender. A partir do momento que eu consigo trazer para uma sala de aula materiais diversos, maneiras diversas de trabalhar, todos vão estar aprendendo. Aquele que já sabe vai aprimorar o conhecimento. Aquele que tem dificuldade vai aprender.